Música Estudar o movimento de catadores de mandioca para auxiliar na criação de um instrumento facilitador da tarefa. Este foi o tema do trabalho apresentado por Chayus Eunick, estudante de design da UFSC, durante a terceira feira do inventor, que aconteceu na universidade até a última quinta-feira. A gente coleta dados através desses equipamentos e outros equipamentos diversos que a gente também tem no núcleo, para a gente validar essas informações e a gente poder projetar novos produtos com essas melhorias, seja um redesign ou um projeto desde o início, desde o zero. Além desse estudo, cerca de 100 outros trabalhos que abordam temas de inovação tecnológica foram apresentados. Uma novidade dessa edição foi a utilização de tótens eletrônicos para a apresentação de vídeos sobre as pesquisas. É um evento integrado que está apresentando dois tipos de trabalho. O trabalho dos bolsistas PIBIT, que são bolsistas de iniciação tecnológica e inovação, e o trabalho dos inventores e daqueles criadores de registros de software. A terceira feira do inventor é realizada pelo Departamento de Inovação Tecnológica da UFSC e integra a 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento promovido pelo governo federal em todo o Brasil. Música